Olá, galera do céu! Tudo bem com vocês? Que alegria poder falar da Palavra de Deus! Galera, vocês já perceberam que quando a gente vai pra casa de Deus, tudo está organizado? É, quando você entra na igreja, tá tudo organizadinho, né? Está tudo no seu lugar. Por exemplo, a gente não pode entrar, participar de uma santa missa, né? De um culto religioso, mascando chicletes. Chegará! Não pode! Tem que ter respeito na casa de Deus. Também não pode ficar entrando com boné, com chapéu, dentro da igreja, participar das coisas litúrgicas, das coisas bonitas de Deus com desrespeito. Cuidado com as roupas, né? Principalmente agora do calor. Meu Deus do céu! Até os anjos fazem assim em casa. Ai, meu Deus! Precisa tomar cuidado. Mas, galera do céu, olha só que legal. Isso não é só de hoje não, viu? É, lá naquele tempo, também acontecia cada coisa. Olha só, Jesus estava entrando e chegando em Jerusalém, indo para o templo. Ele ficou muito bravo. Porque ele viu muita gente vendendo coisas dentro do templo, dentro da casa do pai dele. Ai, ele pegou, fez um chicote, mas desceu um chicote dos vendedores. Derrubou as mesas, saiu derrubando tudo e expulsando os vendilhões do templo. Aí, galera do céu, Jesus ensinou os seus discípulos que, ensinava que a casa dele, a casa de Deus, é uma casa de oração. E não uma casa de ladrões. E Jesus falava que ele tinha o maior zelo e amor por as coisas do papai do céu, pelas coisas do papai do céu. E é assim que nós temos que ter sempre, galerinha. Por isso, Jesus nos ensina que nós devemos ter respeito pelas coisas de Deus. Porque é assim que Deus nos trata, com amor e respeito. Janjão, Jesus ficou bem bravo, né? Ah, mas também, na igreja não é lugar de se vender as coisas. Mas agora vamos para as nossas anotações. O que eu aprendi com essa história? Que eu devo ter respeito na casa de Deus. O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar uma igreja com uma cruz, para lembrar que a igreja é um lugar santo. Qual é a minha oração? Jesus, enche o meu coração de respeito pelo que é de Deus. Amém! Você sabe o que é a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que funciona como um instrumento para garantir a saúde das pessoas. O papel principal da pirâmide alimentar é mostrar quais alimentos devem fazer parte da nossa alimentação e quais são as quantidades adequadas de cada alimento. Para ter uma alimentação saudável, é necessário fazermos seis refeições ao dia. O café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e o lanche da noite. E não se esqueça de praticar muitas atividades físicas e beber muita água. Fiquei sem reação, parecia até sonhar. 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 Quando descobri que ninguém me amava assim, a emoção logo invadiu meu coração, Senhor. Fiquei sem reação, parecia até sonhar. 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 Sejamos santos Essa é a vontade de Deus A nossa santificação Que eviteis a impureza Somos chamados a santidade Aliás, é o nosso primeiro chamado Não vamos permitir que nada roube de nós O desejo de santidade Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você vê Na internet ou na televisão Para ser santo, é preciso fugir do pecado Fugir das situações E das pessoas que te levam a pecar Sejamos santos A pureza das palavras Dos pensamentos Do comportamento Trazem brilho ao nosso olhar E nos aproximam do céu Oi pessoal, sabia que várias espécies de lagartos Podem sumir no planeta? Isso pode acontecer por causa do aquecimento do planeta O calor forte diminui o tempo de vida E que eles podem ficar ativos para procurar comida Além disso, esse calor pode atrapalhar O desenvolvimento do filhote dentro do ovo Coitadinho dos lagartos O mundo dos bichos fica por aqui Mas volta amanhã com mais curiosidades sobre os bichinhos Vim de Espírito Santo Enchei meu coração De amor por Jesus e por Maria Amém Vamos conhecer nossos amigos? Será que é a sua foto que vamos ver aqui hoje? Sara Raquel Procópio Coelho De Prata na Paraíba Maria Esté Procópio Coelho Também de Prata na Paraíba Yasmin Isabelle Pinotti De Navegante Santa Catarina João Gabriel Tirlone De Dourados No Mato Grosso do Sul E seu irmão Davi Miguel Tirlone De Dourados No Mato Grosso do Sul Luan Lopes da Silva De 6 anos Ele mora em Juiz de Fora, Minas Gerais Gente, valeu pela participação E se você quer enviar sua foto Acesse no site Que dispondo canção nova.com Lá tem todas as informações Conheça mais novidades sobre o cantinho No nosso Face E se quiser enviar uma cartinha ou desenho Escreva para Caixa Postal 57 CEP 12630-000 Cachoeira Paulista, São Paulo Vem brincar com a gente Vem viver diferente Uma nova canção Vamos te ensinar Pra vencer desafios Encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer ser de Deus Então vem pra cá Vamos lá A hora é agora Vamos lutar Sem desanimar Encontrar ao nosso lugar Cantinho da criança Não deve ser Se você quer ver Se você quer ver Se você quer ver